Agora virou moda. Mais uma ruaceiro tentou usar do celular para intimidar policiais militares durante uma abordagem. Não venha não que eu estou gravando. Que coisa boa. Eu gosto desses. Eu gosto. Dessa vez foi em Jales, interior de São Paulo. O machão se irritou ao ver os agentes que foram chamados para apaziguar uma briga de vizinhos. Ao vivo com ele. Eu vou tirar o mensageiro da desgraça. O mensageiro da garoa. Não, São Paulo não tem mais garoa. Já foi o tempo da garoa. Me ajudem aí. O que a gente faz com o Edipolo? Só o mensageiro não dá. Ô meu Deus. O mensageiro do banquinho? Não, não. Está fraco. O mensageiro da árvore. A árvore da notícia. Não, não, não. Eu vou escolher. Boa noite, Edipolo. Boa noite. Boa noite. Eu vou escolher. Boa noite, meu filho. Obrigado, Ed. Com razão. Eu não tiro sua razão. A minha criação é igual a sua. Não tem diferença. Nós somos criados para respeitar o adulto, a polícia e as autoridades. O que esse vagabundo fez? Bêbado, cheio da cachaça, ele está desafiando a polícia na cara de pau. Toque-me. Está tudo gravando. Como se não pudesse. Como se a polícia não pudesse. E a mãe dele, que é a dona da festa, que eu ia buscar, era ela. A senhora. Ah, é a senhora dona da festa. A senhora está presa. Porque a linha é para todos. São Paulo não está de quarentena. Não é para ter nada na aglomeração. Levava a véia. Levava a véia a cachaceira. Olha o cowboy. Olha o cowboy. Senta no cavalo só para mostrar o rabo. Ele senta. Ele senta. Senta no cavalo só para mostrar o rabo. Não é leio? Senta no cavalo só para mostrar o rabo. Ele senta. Ele senta. Mostra o cowboy. Olha o cowboy. Olha o cowboy. Mago. Mago. Isso aí é mago de tomar cachaça. Olha os ossos lá de fora. Metido, viu? Peito. Está gravando aí. Como se estivesse gravando. Olha aí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha, bota pra cá. Esse cara é tão preguiçoso, tão preguiçoso, que ele já está esperando o auxílio garfanhoto. Vamos falar de coisa burra, né? Vamos!